Boa tarde, está começando mais esportes e a gente vai falar de começo já do Atlético. Lá no Atlético hoje de manhã não teve nada, mas dois jogadores fizeram uma volta no gramado, que é o Caio e também o Elivelto. Boa tarde, Guarani, tudo bem com você? Boa tarde, Aldeni. Os dois novos reforços do Atlético estão já fazendo o seu trabalho de manutenção física, devem ficar à disposição lá para a terceira, quarta rodada do campeonato goiano, mas um fato me chamou a atenção lá no CCT, que foi uma entrevista dada pelo presidente, o Valdivino José de Oliveira, falando da expansão do Antônio Ascioli. O primeiro projeto é para ser entregue em junho e o estádio é para ter capacidade de 12 mil lugares, mas em um outro projeto, esse projeto é o projeto final do Antônio Ascioli, capacidade para 21 mil pagantes lá na 24 de outubro, onde fica o Antônio Ascioli, a casa do Atlético, o Atlético querendo fazer assim como o Goiás também tenta fazer na Serrinha, que é fazer um estádio, fazer uma arena própria e começar a mandar os jogos de campeonato brasileiro e de campeonato goiano, todos em casa, e eu acho isso muito interessante, todos os clubes hoje em dia tem que ter um estádio e assim também tem que ser com os clubes goianos, tanto o Goiás quanto o Atlético. E antes da gente falar mais sobre o Atlético, vamos ver a capacidade de público de vários estádios aqui, as cartelas aí, o Serra Dourada que é o maior estádio, né, com 37 mil e 800 possibilidades de vendas de ingresso, capacidade de 42 mil pessoas, o JK e Itumbiara com 33 mil pessoas, cabe o Itumbiara, e aí a possibilidade de venda de ingresso de 29 mil e 700, o Jonas Duarte, que é um pouquinho menor aí, ele, o Mozart Veloso do Carmo, com a capacidade menor, né, Guarani? Mas mesmo assim comporta três campeonatos, tranquilo mesmo, né? E o campeonato goiano sempre tem uma questão interessante, primeiro a promoção das notas fiscais, o que garante que o estádio vai estar cheio, né, na verdade, então assim, pelo menos no interior normalmente é muito comum isso, jogos que incluem clubes da capital, normalmente sempre o público é muito grande, né, e isso até também deve essa parceria da promoção da nota show de bola, que é o que o governo faz todo ano, você pode trocar seus cupons fiscais por ingresso, a expectativa é de bons públicos no interior, pelo menos quando um clube da capital vai jogar, o estádio sempre costuma estar lotado, isso é em Rio Verde, em Goianésia, lá no JK o pessoal troca nota, mas não vai, público fantasma, lá sempre lota, mas não tem ninguém no estádio, né, é muito engraçado, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse ano, esse ano que promete, né, amanhã o campeonato goiano começa e promete ser o melhor estadual da história do Goianão. Vamos falar um pouquinho do Atlético, o Atlético que ganhou aí, até chegou a ganhar dois seguidos, Guarani, vem forte para esse campeonato, como que é, vamos fazer um raio-x desse time? O Atlético, ele vem como, ele vai ser favorito pela capacidade financeira, pela estrutura que foi adquirida, mas ele vem com um elenco que está em formação, né, do ano passado praticamente ninguém ficou, isso inclui dupla de ataque, laterais, a própria zaga vai sofrer uma pequena modificação ao decorrer do campeonato, então o Atlético, ele entra como favorito até pelo poder de investimento que ele faz, né, o Atlético contrata jogadores de primeiro e segundo escalão com uma certa facilidade, que os outros clubes do interior naturalmente não tem, mas é uma equipe que está em formação, uma boa estreia é fundamental, mas eu acredito que com o tempo o Jair Araújo vai conseguir dar um ritmo de jogo, dar uma cara para essa equipe. E falando em Jair Araújo, você acredita nele que ele possa até ficar para a Série B agora? Eu acredito, dessa vez eu acredito, eu acho que a diretoria do Atlético aprendeu muito com os erros do ano passado, né, arriscou muito, demitiu o Aero dos Anjos, trouxe a Dilson Batista, que não trouxe nenhum resultado, embora foi regular, aí trouxe o Aero dos Anjos de novo, ficou insistindo em contratar treinadores e sempre o Jair Araújo passando pelo cargo de interino, eu acho que esse ano ele consegue se firmar. Um bom campeonato do Goiânia é fundamental, que aí sim ele chega embalado para a disputa. E esse promete, porque os times do interior também estão vindo fortes, né, Guarani? Todos os times do interior vêm forte, aliás, todos não, né, vamos colocar assim, alguns sim. O Itumbiara perdeu aquele poder de investimento, poder de trazer grandes jogadores, mas vem com uma equipe boa. Tem o Rio Verde, que contratou vários jogadores, né, o Rio Verde comemora 50 anos de existência em 2013, fez um investimento, uma folha avaliada em 4 milhões de reais só para o Campeonato Goiano, o Anápolis subiu agora, há muito tempo ouvindo o pessoal da Napolina encher o saco, porque era a primeira divisão, e agora o Anápolis vem, a Napolina está na segunda, e a promessa também do Anápolis é da montagem de um bom time. Eu acredito que esse sim. E o craque? O craque demorou muito para montar, mas é que nem a gente conversou sobre isso ontem, algumas peças são interessantes, e o pessoal de Catalão tradicionalmente costuma fazer boas campanhas, né, agora o craque, para mim, hoje ele é a principal equipe do interior, antigamente podia até dividir esse feito com a Napolina, que já tinha disputado a Série B, mas hoje o craque é a principal equipe do interior do estado de Goiás, e também deve vir forte para a competição. Então nós vamos para um rápido intervalo, e na volta tudo sobre o Vila Nova e o Goiás. Mais esporte está de volta, e o Vila Nova abre o Campeonato Goiano de 2013. Vamos às informações. Último treino do Vila Nova antes de pegar a estrada. O time embarca para Rio Verde daqui a pouquinho às três e meia da tarde. E o time de Dario Pereira está definido. A estreia será amanhã em Rio Verde, no Gol Tony. Na defesa será formada por Ivan, Leandrão, Thiago Viana e Hernani. No meio de campo com Luiz Marques, Osmar, Diego Paulista, Magno e no ataque, Elcimar e Henrique Dias. Magno acredita numa boa estreia do time Colorado amanhã fora de casa. Nessa semana que passou, a gente teve muito trabalho físico, trabalho técnico também. E acho que deu para ver que ainda falta um pouco, né? Mas o grupo está precisando, a equipe está precisando. A gente vai para Rio Verde no intuito de buscar a vitória sempre e procurar fazer o melhor dentro de campo para que essa condição que ainda não é 100% se torne o mais rápido possível e a gente possa obter êxito nesse sentido. Mesmo com poucos jogadores conhecidos, o Vila Nova pode surpreender muita gente. Eu creio que vai ser um campeonato difícil, né? Pelo que as pessoas falam, é um campeonato muito difícil, um campeonato muito pegado. Muitos acreditam no Goiás, no Atlético Goianiense e estão esquecendo do Vila. Creio que o Vila vai chegar, vai chegar com força esse ano e a gente vai em busca do título do campeonato. Pois é, o Magno está empolgado e ele vai entrar para substituir o Marco Aurélio. É uma boa a entrada dele? Até o momento é o que tem, na verdade. Não tem muita opção, né, o Vila Nova? Dentro das opções que o técnico Dario Pereira tem, o Magno é o que vai suprir melhor a ausência do Marco Aurélio. O Juninho Paraíba ainda está no departamento médico, o mesmo acontece com o Diego, que parece que vai ficar um bom tempo por lá. Não deve voltar a jogar bola tão cedo, o menino revelado pela base do Vila. E aí dentro dessas opções, realmente não é que sobrou o Magno. O Magno é um bom jogador, né, jogou no Santos, está com 30 anos de idade, vem do Remo, vem o motivado, mas vai mudar um pouco a característica. Primeiro porque o Marco Aurélio é meia direita e o Magno é meia esquerda. Automaticamente já vai mudar alguma coisa com relação à formação inicial. Mas gosto, gosto dessa escalação. Acho que dentro do que o Vila Nova trabalhou, né, e tem de opções, é a melhor escalação para começar. É natural que esses três volantes vão se desfazer ao longo do campeonato, né, provavelmente não vai jogar com o Luiz Marques, o Osmar e também o Diego Paulista. Deve entrar aí no caso, ou o Juninho Paraíba pela direita, ou o Magno pela esquerda. O time deve ficar mais ofensivo. Mas dentro dessas opções que o Dario Pereira tem hoje, é bom ir desse jeito. Que de qualquer forma também, vai para, não é se defender mais do que atacar, mas vai precavido. Vai com o meio de campo fechado, o meio de campo mais sólido. E é bom, porque uma vitória para o Vila Nova nessa estreia é fundamental para apagar várias coisas que estão acontecendo. No ano passado não venceu, né? Mas uma coisa que eu quero te perguntar, Guarani, com a volta dessa galera que está no departamento médico, o Vila Nova, ele é mais forte? Ele está com um bom elenco, está com um bom elenco, as contratações foram, como eu diria, pontuais, né, assim, em relação a posições. Está com um bom elenco, e que nem eu te falei naquela vez também, alguns mais esportes, alguns dias atrás. Eu disse que ficaria fácil para o Vila Nova, por exemplo, mandar embora alguém caso essa pessoa não agrade, porque não inflou o elenco. Então está com um elenco enxuto, está com um elenco com peças para as posições, e eu acredito, sim, que o Vila Nova, naturalmente, já é favorito, várias semifinales, né? O que semifinal o Vila Nova ficou fora nos últimos anos? Pelo menos até as semifinais o Vila Nova chega, tenho total, absoluta certeza disso, e desejo boa sorte, principalmente, para o técnico Dario Pereira, que pegou uma batata quente e começa um ano que tem que ser diferente do que foi em 2012. E o Goiás tem grandes jogadores como o Ricardo Goulart, o Yarley, e até o próprio Egídio, que saíram, tenta esse ano repetir a boa atuação do campeonato passado. Jamais, né? No meu ponto de vista de ver o jogo, a gente chega um pouco abaixo ainda, a gente ainda está um pouco em trozão, com a sede de alguns jogadores faz falta ainda no nosso time, mas isso aí, agora é dar procedimento no jogo e manter os pés no chão. As mudanças que aconteceram no time, como por exemplo no meio campo, não tem mais o Ricardo Goulart e está jogando o Caio, não tem mais o Renan Oliveira, pelo menos por enquanto, e o Goiás volta a atuar com dois atacantes. Isso causa muita dificuldade a vocês ou não está tranquilo até agora? Nós sabemos que o Ricardo era um bom jogador, mas isso não impede do nosso time manter a forma com o Caio, do mesmo jeito de jogar, é um pouco diferente, mas é dar procedimento, passar a bola para o Caio, ele decide do mesmo jeito do Ricardo Goulart, e mandar o procedimento na jogada e finalizar a gol. Se o Goiás repetir esse ano, o que fez no ano passado no campeonato goiano, leva de novo ou tem que melhorar muito mais? Ah, o campeonato goiano ficou para trás, o passado, agora é o presente, a gente tem que meter os pés no chão, mas isso aí, tem que estar com o mesmo intuito de ser campeão. Guarani, o Goiás volta forte igual foi no ano passado ou para esse ano? Ainda tem que esperar um pouquinho até para ser regularizado aí o Neto? Não, não, não. Para esse começo de campeonato goiano, o Goiás sai como franco favorito, e aí o pessoal do Atlético fica bravo com isso? Não é isso. O Goiás é Série A, vocês do Atlético foram Série A nos últimos dois anos, e todo mundo falou que vocês saíam como favoritos, e o que é natural, a própria opção de estar na primeira divisão já traz uma responsabilidade maior para o Goiás do que para o Atlético, porque ele se torna o principal clube do estado. Como principal clube do estado, o campeonato estadual, que é visto como os estaduais pelo Brasil e não só o de Goiás, que é visto realmente como uma pré-temporada, uma preparação para os grandes disputarem o campeonato brasileiro, o Goiás é franco favorito sim, poucas peças mexendo ali, mas sai na frente a equipe Esmeraldina. Boa tarde, Guarani. Boa tarde, Alden. Boa tarde a você, o Mais Esportes Local vai ficando por aqui. logo após o intervalo, mais Esportes Nacional.